Se o passado está vivido E passou a ser história O passado não mais inunda Dá-lhe a gaveta mais funda Dos armários da memória O passado não mais inunda Dá-lhe a gaveta mais funda Dos armários da memória O presente é o que interessa Traga eu O que trouxe Tens de senti-lo presente E vivê-lo intensamente Em tudo que ele te dá Tens de senti-lo presente E vivê-lo intensamente Em tudo que ele te dá Quanto ao futuro deixam Há que ter esperança e fé Que o futuro é coisa incerta Uma porta entre e aberta Que ninguém sabe o que é Que o futuro é coisa incerta Uma porta entre e aberta Que ninguém sabe o que é São três fases de uma vida Uma cor da nossa idade Feitas de sol e de bruma Em que uma vida se arruma Procurando a felicidade Feitas de sol e de bruma Em que uma vida se arruma Procurando a felicidade Muito boa noite Sejam muito bem-vindos A mais um programa Isto é Fado Na nossa FadoTV Esta noite Com o fadista Maurício Cordeiro Olá Maurício Como estás? Olá Seja muito bem-vindo Aqui aos nossos estúdios Da FadoTV Maurício Tu és natural De Vila Franca de Xira Tens ligação Ao Alentejo Eu digo-te isto Porque sou alentejano E decorei Esta Tua particularidade Quando fomos colegas Numa casa de fados Aqui de Lisboa E além de fadista És enfermeiro, certo? É verdade Sou enfermeiro Tenho raízes alentejanas Como acabaste de dizer Muito bem Os meus pais São da Terrugem E então vieram Trabalhar para Lisboa E eu fui o único Que não nasci no Alentejo Da família Mas que me considero Com algumas raízes Ou seja Metade de mim é Alentejo Metade de mim é Lisboa Ou Vila Franquense Pronto Como tu queiras dizer Eu sei que gostarias muito De ter nascido no Alentejo Mas pronto Não pode calhar a todos Não é? É isso mesmo É isso mesmo Maurício E como é que tem sido Para ti conciliar A vida enquanto Enfermeiro Que é uma profissão Muito exigente E fadista? Confesso Não é fácil Não é fácil Atualmente Não é fácil Conciliar a carreira De enfermeiro E de fadista Isto porquê? Por causa Os enfermeiros Como tu sabes Trabalham por turnos E nós Por vezes Temos de fazer Uma grande ginástica Para conseguirmos Respeitar as datas De espetáculos Também de nos focarmos Numa parte mais criativa Do nosso trabalho Como artistas Não é? Porque precisas De fazer algumas Interpretações De poemas De forma mais profunda E às vezes Tens de dedicar Esse teu tempo Pessoas que vivam Só da música Só do fado Têm essa facilidade De que as outras Não têm Que tenham O seu outro local Ou seja O outro emprego Exatamente Porque Embora algumas pessoas Achem que não Mas Cantar Ser cantor Ser fadista Também requer trabalho Trabalho de casa Sobretudo Para Só chegar ali E pronto Já já está E abrir a boca E já está É verdade Por isso é que nós Que tenhamos outra profissão Mas isto eu acho Que se tu fores Aprofundar um bocadinho Da história Dos artistas E dos fadistas Houve sempre Fadistas que tinham sempre Outra profissão Além de cantar fado Isso é Imagina a Berta Cardoso Era enfermeira também E cantava fado Era parteira E muitos outros E atualmente Há imensas pessoas Dedicadas a outra profissão Que não em formagem Ou medicina E que cantam fado Mas exige muito trabalho E as pessoas Não têm noção De que um artista Precisa de profundidade Precisa de criatividade E precisa de De se relacionar Também no meio fadista E no universo fadístico Sabes que não é fácil Quando não estamos Inerentes ao mundo Ou todos os músicos Que nos possam facilitar Esse seguimento Também o nosso sucesso Mas Pronto Com esforço A gente vai fazendo O nosso caminho Tens vindo A conseguir Essas duas vertentes Sim Maurício Tu começaste A encontrar-te Com o fado Através de discos Que o teu pai tinha Certo? É verdade O meu pai tinha alguns discos De fado Embora não era uma pessoa Profundamente ligada Ao fado Mas tinha alguns discos Que estavam lá em casa E na altura Quando o meu pai faleceu Houve objetos Que para mim tinham Algum sentido Algum significado E eu então comecei A ouvir E sobretudo A dar mais Ênfase Às letras Ou seja Aos poemas Acabei por fazer o luto Do meu pai Com músicas De fado Ou então também Com sentimentos Que eu próprio tinha E que não sabia explicar E que os fados Te demonstravam De certa forma Demonstravam E procurava eu O meu eu Nessas músicas Estás a ver E que acabava por Passar essa mensagem Ou seja Eu acabei por procurar Um pouco de mim Nos fados E também fazer o luto Do meu pai A ouvir A ouvir os discos Que ele te deixou Sim Sim É um bocadinho por aí E aos 20 anos Inscreves-te Eu diria que talvez fosse Tenha sido o primeiro passo Que deste No sentido de De ir mais de encontro Ao fado Ou seja De viver o fado Mais de uma forma Mais a sério Vai lá Inscreveste-te Na escola de fado Alverquense, certo? Onde foi o Digamos que o início E o teu procurador Eu acho que comecei Um bocadinho mais cedo Que os 20 anos Não sei precisar Mas Eu inscrevi-me Na escola de fado Através de De um rapaz Que sempre o considerei Prime Pela relação Que nós temos E porque A madrinha Ou seja A avó dele Era a minha madrinha E ele É o Micael E ele também Era Cantava E era mais novo Que eu E foi ele Um bocadinho A minha Ou seja Como é que se chama dizer A minha âncora Para ir à escola de fado Foi ele que te puxou para lá Foi ele que me puxou para lá E Eu creio que tinha 17, 18 anos Não sei se tinha 20 Acho que até foi um bocadinho antes A tua biografia mentiu-me então Se calhar foi isso Eu acho que sim E então Frequentei a escola de fado alverquense Que era Era e é dirigida pelo Bontero Botelho Que é um senhor maravilhoso E que se dedica muito À À preocupação Da evolução Das pessoas que Que são amadoras Que começam a conhecer o fado E E tenho a agradecer imenso Quando Quando conheci a escola E que muitos dos fadistas Passaram por lá Que atualmente têm Só esta vivência Ligada ao fado E Eu decidi realmente Ir à escola Com o Com o Miquel E comecei a A ter a preocupação De escolher um repertório De estar atento Para os tons Dos fados A tirar os tons A saber o que é que era O fado tradicional Que não era aquele fado Que nós tínhamos Que nós com 20 anos O que começávamos a ouvir Era essencialmente Marisa Ou outros Artistas Que estavam A crescer Mas de uma maneira Em termos de performance Em palco Que não era ligado ao fado Não era o fado tradicional Tradicional Não é? Que era aquilo que estava a vender Era uma coisa que era comercial E quando tu descobres O que é que é mesmo o fado Então aí é que é O renascimento Daquilo que nós queremos Fazer do fado E Comecei a dar mais importância Às letras Ao reportório Dos fadistas E aí começas a aprofundar Muito mais A informação toda Que virias depois A utilizar De certa forma Tal e qual Na tua carreira Enquanto fadista E a ligar aquilo que as pessoas Nos diziam Que tens que ouvir É Maria Teresa de Noronha Que tens que ouvir É que é A Pronta Mali Rodrigues Claro Os antigos João Ferreira Rosa Assim fadistas mais Não tão conhecidos Mas que realmente eram muito emblemáticos E genuínos Na forma de cantar E de passar a mensagem às pessoas Exatamente E pegando então Nesta informação toda Que foste adquirindo Durante o tempo Que passaste na escola de fado Alvarquense Começaste a participar Em concursos de fado também Isso mesmo Porque a própria escola Puxávamos um bocadinho Para depois de cantares então Na escola Tirás os tons Ponha-vos à prova Para Ponha-nos à prova Para com outros colegas Com outras pessoas também Que estavam a começar Irmos a concursos Que eram concursos Que aconteciam Nas coletividades de fado Onde antigamente Era o que acontecia Aí o fado Mítico Até às 5 da manhã 6 da manhã E foi então Num desses concursos Ou em vários desses concursos Vários desses concursos Que participei Alguns E que fiquei só pelas meias finais E houve outros Que chegaste ao pódio Primeiro Segundo E terceiros lugares Isso mesmo E que te deu alguma motivação Então para continuar A perseguir este sonho Além da motivação Deu-nos a segurança Porque quando tu não és uma pessoa Que Como é que eu tenho a dizer Que és profissional Aquilo dá-te alguma segurança É pouco Mas é alguma coisa Que já faz de ti Mais crente Naquilo que estás a fazer E de certa forma Vai dar significado Ao nosso destino Exatamente E foram esses concursos E esse aval Que os concursos te deram Que te levaram Então A avançar Digamos assim Para as casas de fato Também Tal e qual Começaste depois A partir daí Isso deu-nos algum reconhecimento É isso E as pessoas começaram A reconhecer Que Que tínhamos algum talento Que tínhamos alguma Interpretação E começámos depois Nas casas de fato E claro Nas casas de fato Aprendemos Um pouco do universo fadista Que não é fácil As casas de fato São Eu diria que A principal escola de fato Por tudo Porque Te relacionas com Com as pessoas do fato Que estão lá Há muito mais tempo que tu Relacionas-te com Não só Mas também Sim Também Eu não posso-me desprezar Os concursos Porque nos concursos Tu tens aquela Intensidade De competição Que depois Nas casas de fato Já não tens Essa se calhar Competição Mas tens a cena De querer dar O teu melhor Da tua melhor Interpretação Estás lá com as outras Pessoas que não são Pessoas fáceis E que já passaram Por um caminho Já construíram aquele caminho Que são mais velhas Têm mais experiência Sabem muito mais Do fato do que tu E isso às vezes Também é difícil Ou seja Mas não posso-me desprezar Que os concursos E a forma como Eu fiz este meu percurso Que A escola de fato Que As coletividades Não sejam importantes Acho que todo o percurso Que eu fiz Ou que nós fazemos É muito importante As escolas de fato As casas de fato São importantes Mas não são Exatamente Ou seja No teu caso Foi um percurso contínuo Que começou na escola de fato Passou para os concursos de fato Continuou nas casas de fato E prossegue agora pela vida Porque nós estamos sempre A aprender E de certa forma A reinventarmos Inclusive Enquanto Enquanto Fadistas Em 2014 Tu vais para tal caso Em que eu falava Há pouco Onde gravaste o teu Primeiro álbum De fado Isso mesmo Queres falarmos Aqui um bocadinho Desta experiência Sim Pronto Depois de já ter passado Então por Aqueles prémios De fado Existiu um casting Em que Em que pronto Consegui Como tu Não é Fazer uma residência artística E o que é que era Esta residência artística Era efetivamente Nós Termos o cuidado De escolher poemas Inéditos E gravá-los Ou seja E interpretá-los Nessa casa E Conjuntamente Com outros músicos Fazermos Modificações Ou seja Uma fusão de fado Uma fusão de fado Com outros músicos Com o saxofone Com o piano E isso também Isso era bom Porque Permitia-te perceber Que além de o fado Há também a possibilidade De fazeres uma performance Com outro tipo De instrumentos musicais Que também te dá Uma criatividade E havia um promenor Também nessas residências artísticas Que Nós tínhamos a obrigatoriedade De a cada semana Ter dois temas novos De apresentar dois temas novos Para a sala Era isso E então Tínhamos que estudar muito Nós Tínhamos que estar sempre A estudar temas novos Para depois chegar ali E acontecer Na sala cheia E o fato tinha que Que acontecer Que acontecer Foi uma experiência Que também nos deu E que nos deu Porque como referiste Eu também passei por lá Que nos deu aqui Algum calo Foi muito bom Foi muito bom E eu Ainda focando Outra coisa Não esquecem-me Das residências Que além De isto que tu estás a dizer Foi também O facto de nós No disco Nos pedirem Imagina Agora vocês Não somente de fato Mas têm que escolher Uma música Que vos diga Muito E que Têm que Dar um estilo Estilizar De forma fadista E eu escolhi Um tema Que não sei se foi O teu caso Ou seja Até escolhi dois temas Uma foi do António Variações Que é o É para Amanhã Em que cantei De forma fadista E depois Foi uma morna Daí porque A música africana Sempre foi também Parte do meu crescimento E que E que eu queria também explorar Então cantei em crioulo Ou seja Duas coisas Que são completamente Impensáveis No fado E nós Criámos ali Com outros músicos E eu acho que isso Foi super positivo Ou seja Nós crescemos ali Em tão pouco Para aí Dois, três meses Dois meses Sim, dois, três meses Dois, três meses intensos Mas que nos obrigavam A ter esta roupagem De Cuidado com o repertório E também com a performance Para com O público Porque havia pessoas portuguesas Mas também havia estrangeiros Havia de todos os lados É isso Eu lembro-me que nós Tínhamos sempre um público Muito Muito diversificado E a casa estava sempre cheia Sempre Sempre E estávamos sempre muito nervosos Muito nervosos Maurício, além do fado Que não deixa de ser fado Tu foste também convidado em 2016 Para ser a atração principal De uma revista Dos combatentes É verdade E como é que foi esta experiência? Foi uma experiência também engraçada Porque Primeiramente Porque Sentia Tudo o que eu faço Sinto-me sempre um bocadinho verde Ou se calhar Sinto que Ai, mas porquê que sou eu? Não sei o quê Mas pronto Mas é Foi interessante Porque foi uma coisa nova Isto porque Seres a atração De uma revista É como se tu fosses Assim um emblemamento Especial E na verdade Estava muito nervoso Mas também Todo aquele grupo de atores Amadores Deu-nos muita força E até nos deram Aquela Segurança Segurança para aquilo acontecer De forma até Engraçada Porque não era com Como tu sabes Atualmente A revista não é como era antigamente Com músicos ao vivo Não é? É com os temas gravados E tu cantas Por cima do tema Como se faz na televisão Mas que algumas até fazem em playback Ali estava a acontecer ao vivo E então Isso também Pronto Deu-nos alguma segurança E mais Foi uma experiência diferente Foi uma experiência diferente Das casas Acostumado a fazer Em 2018 Segundo diz aqui a minha cábula Participaste também Nas visitas cantadas Do Museu do Fado É verdade Mais uma experiência também Um bocadinho diferente Daquilo que Isso mesmo Mais uma experiência diferente Porquê? Porque o Museu do Fado É o Museu do Fado Como tu sabes É Tem esse peso De ser um museu De divulgar A história Do Fado Não é? Mas também Que é um meio Em que eles Conseguiram nos Fazer Partilhar A outras pessoas Que visitavam o museu Tanto portugueses Como estrangeiros Também Mais uma vez E que Nós Puséssemos Num círculo Do museu Atuar E isso foi muito giro Foi algo Que também foi Gratificante Exatamente E do que nos faz crescer E atualmente Maurício Onde é que tens estado A cantar Onde é que os nossos Espetadores Podem ouvir-te Regularmente Ou pontualmente É assim Atualmente Como tu sabes E as pessoas Também lá em casa Sabem de certeza Estamos a vivenciar Um momento E estamos a vivenciar Um momento De mudança De purga As coisas estão A retomar agora Já tenho Um espetáculo Agora para acontecer Dia 21 de Março Mas vai ser Um evento privado Num hotel Valverde Ia dizer para divulgares Mas se é privado Ficamos por aqui Não, não, não Mas é privado Mas vai ser num hotel Valverde Que é ali na Avenida Liberdade Onde cantas Ou cantavas Antes da pandemia Com alguma regularidade Cantava antes da pandemia Com alguma regularidade Aos sábados Eu e outros colegas E pronto Mas também canto em Alfama Pronto Cantava no Museu do Fago No restaurante do Museu Também fazia algumas noites No Luso Em substituição Ou na Adega Machado Assim, aquelas casas emblemáticas E também outros espetáculos De eventos que vão surgindo Que outros colegas nossos Nos convidam E que é sempre bom Ou seja, eu convidava então Aqui o nosso público A seguir-te nas redes sociais Para conseguirem saber Para onde é que tu andas E quem sabe Um dia que possam Ir a ouvir-te Um dia, uma noite no caso Que possam ir a ouvir-te Isso mesmo Maurício, o que é que trouxestes de hoje Para nos cantar Para presentear o nosso público Então, eu trouxe dois temas Um deles É um fato de canção Que é o Adeus Moraria Porto de Ribeiro E o outro tema que eu trouxe É o Fado Mortal É um fato tradicional Do Armando Machado Com uma letra de Fernando Campos de Castro Que é o meu padrinho De fato Do Porto Que é um grande poeta E como forma homenageal Trouxe este programa dele Trouxe este programa dele Que é procurando a felicidade Fantástico Deixo-vos então Com a voz De Maurício Cordeiro Adeus Oh, casas velhinhas As vielas estreitinhas Onde o Fado já morou Adeus Meu bairro de encantos Dos teus mais lindos recantos Só a saudade ficou Adeus 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 Tradição Já vejo a cidade Cantar e saudar A tua canção E as casas velhinhas E as casas velhinhas Feitas pedraria Vão pelo caminho Dizendo banchinho Adeus Uma oraria Adeus Trapeira modesta Das jardineiras em festa E dos beijos ao doar Adeus Taberna bizarra Onde nas noites de farra Guitarras Iam chorar Adeus Uma oraria Adeus Tradição Já vejo a cidade Cantar com saudade A tua canção E as casas velhinhas Feitas pedraria Vão pelo caminho Dizendo banchinho Adeus Uma oraria E as casas velhinhas Feitas pedraria Vão pelo caminho Vão pelo caminho Dizendo banchinho Adeus Mouraria Coração Mouraria 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 Legenda Adriana Zanotto